E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou da paz. Uma qualidade que não nasce de uma hora para outra, mas do exercício constante, feito principalmente no meio de tormentas. Jesus dá o exemplo, no barco, ele dormia quando se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E a Bíblia diz que Jesus dormia. Me responde, como é que se dorme num barco agitado pelas ondas, entrando água para tudo quanto é lado e Jesus dormia? Ele dormia. A gente não pode exercitar a paz só quando tudo está bem. É quando o inferno se levanta. A Bíblia diz, levantando-se contra ti, o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma, a paz, desfaz grandes erros. Quando? Na hora que fica difícil. Na hora que o espírito do governador vem se levantando contra você. Na hora que o inferno se levanta contra você, a Bíblia diz, não perca a calma, não perca a paz. Agora é a hora de você, no mundo espiritual, respirar bem fundo, acreditar que Deus está contigo. A calma desfaz grandes erros. O desespero só piora a situação. Os discípulos acordaram Jesus, mestre, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? Não se te dá que pereçamos? Jesus fica em pé no barco, dá uma bronca na tempestade e a Bíblia diz que tudo se acalma. Olha que coisa interessante. Então, o fruto, o resultado final merecido, vem de exercitar a paz. Quer um resultado final maravilhoso? Comece a exercitar a paz. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Você vai semear esse fruto na paz quando você exercitar a paz. Enquanto você agir no desespero, você não vai colher o fruto merecido. Você não vai colher aquilo que você deseja de fato receber. Você pode colher o contrário disso. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Que palavra. Estamos, essa semana, entramos no assunto paz dentro de Gálatas 5.22. Vamos relembrar? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Estamos, então, na terceira qualidade do fruto do Espírito. Estamos, então, na terceira qualidade do fruto do Espírito.